Pessoal. Como vereador, eu fiz a lei que criou o transporte hidroviário de passageiros no Rio Guaíba. Mas isso foi lá em 1989. E desde então, nenhum prefeito implantou o sistema. E aí, prefeito Fortunati, o senhor também não vai cumprir a lei? A população está esperando. Pedro Ruas é o voto da esquerda, número 50 mil. Sou professora Neiva Lazzarotto. Chega de dinheiro para banqueiros e empreiteiras. A educação tem que ser prioridade. Quero inclusão social para o povo de Porto Alegre. Helena da IP 50777. Sou Lúcia Santana, líder comunitária. Vote 50900. Oi, sou a Fernanda. Como vereadora, eu criei a Frente Parlamentar e incentivo à leitura. Para defender a educação, as bibliotecas públicas e comunitárias, vota 50500. Juntos podemos mudar. Vote 50. Esse voto eles não podem caçar. Luciana Genro é 50.